Em resposta à notícia de que um amigo em comum tinha morrido, um irmão que conhecia o Senhor enviou-me as seguintes palavras Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Salmo 116, 15 A vibrante fé em Jesus que o nosso amigo tinha era a característica dominante de sua vida e nós sabíamos que ele estava em casa com Deus no céu A sua família tinha essa certeza também mas eu tinha me concentrado apenas na tristeza deles É importante nós considerarmos os outros durante o seu luto, a sua perda Mas o versículo do Salmos voltou aos meus pensamentos para como o Senhor via a passagem do nosso amigo Algo precioso, é algo de grande valor Deus não é leviana em relação à morte A maravilha da sua graça e poder é que como cristãos ao perdermos a vida na terra, há também um grande ganho A fé constrói uma ponte sobre o abismo da morte Amém! Amém!